Olá, eu sou Carla Mamona e esse é o Direto da Bolsa. Ibovespa operava estável nessa terça-feira. Entre os destaques positivos de Ibovespa estão a Eletropaulo, que subia 2,36%, e a Eletrobras, que tinha alta de 1,87%. Hoje, a Agência Nacional de Energia Elétrica confirmou que o valor do novo empréstimo negociado pelo governo para socorrer as distribuidoras de energia é de 6,5 bilhões de reais. Quem subia forte na Bolsa também era a Ser Educacional, com ganhos de 3%. A companhia comprou do Centro Educacional e Desportivo Faze, que mantém a Faculdade Santa Emília, em Pernambuco. O valor do negócio foi de 9,7 milhões de reais. E o mercado aguarda a publicação de mais uma pesquisa eleitoral. O Ibovespa deve divulgar um levantamento a partir de hoje. Esse é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre o mercado, você encontra aqui, em exame.com.